Olá queridos amigos, no capítulo de hoje vemos a continuação das últimas palavras de Cristo para seus discípulos antes de ser levado a julgamento perante o sinédrio. Nesse contexto, Jesus aborda questões que são fundamentais para a vida cristã. Cristo adverte seus discípulos de que não devem se surpreender quando os perseguidores os matarem, pois os próprios perseguidores pensarão que, ao persegui-los, estão prestando um serviço a Deus. Os perseguidores teriam essa atitude porque não conheciam a Deus. Em outras palavras, não conhecer a Deus leva à rebelião, ao ponto extremo de cometer atrocidades morais como a perseguição e a morte. Conhecer a Deus é torná-lo o centro de nossa vida, amar sua obra, amar sua palavra, amar sua igreja, amar seus preceitos e leis. Jesus lhes dá a certeza de que não os deixará sozinhos. Embora ele não estivesse fisicamente presente, a pessoa do Espírito Santo os acompanharia e os seguiria na obra de pregar o Evangelho. Jesus lhes dá a certeza de que não seriam seus talentos a razão do sucesso da missão. Além disso, esclarece que não seriam suas aptidões intelectuais e oratória que convenceriam as pessoas. Todas as suas conquistas genuínas e verdadeiras viriam de quem? Da obra do Espírito. Os discípulos de Cristo são apenas os instrumentos nas mãos do único que pode terminar a obra, o Espírito Santo. Novamente, Jesus afirma que a hora da sua morte está próxima. Versículo 11 e versículos 16 a 19. No entanto, ele dá a seus discípulos a esperança de que a tristeza de seus seguidores se transformará em alegria plena. Essa alegria nunca lhes seria tirada, pois a alegria plena da eterna presença de Cristo com eles encherá seus corações por toda a eternidade. Enquanto isso, Jesus os adverte a não terem uma atitude de ociosidade espiritual, mas a buscá-lo em oração e a pedir tudo em seu nome. Antes que o outro consolador viesse, o Espírito Santo, o consolador que estava presente naquele momento, Jesus, sabia que todos os discípulos o abandonariam naquela noite tenebrosa. No entanto, Cristo estava convencido de que o Pai estaria presente. Essa convicção foi a que lhe deu autoridade para dizer aos apóstolos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa poderosa afirmação repercute ao longo dos séculos e chega a nós, hoje. Amigo querido, Deus está chamando você para confiar nele e nas promessas que ele deixou aos seus discípulos. Ele continua sendo o mesmo Deus que veio a este mundo por amor a nós. Ele fez tudo isso para que você pudesse ser salvo. Sabe qual deveria ser a sua resposta? Aceitar o amor de Cristo. Lindo dia para você e sua família.